Ok! É uma pegadinha, nós fomos encontrar aquele que estava jantando, almoçando, aliás, num restaurante aqui, próximo do meu escritório. Chega de onda, que é ele queira. Ai, caramba! Chega de onda, que é ele queira. Chega de onda, que é ele queira. Palavra de amor, cabelo todo espeso, cantar esse grito, que lindo está grito. Ai, comandante. Palavra de amor. Ai, que vivam os guacamoles. Olá, que tal amigo, nós somos aqui por Lote para contar a ustedes que é o conjunto de maior sucesso no México. Mirele Cacique Juruna, desde México. Ele é americano? É síndia? Chileno, a situação. O conjunto é mexicano, mas ele é chileno. Onde você é, homem? Uruguai. Uruguai. O conjunto é mexicano, mas ele é uruguai. Você é de onde que é? Brasileiro. De que cidade? São Paulo. Então, o conjunto é mexicano, mas ele é de São Paulo. Você é de onde que é? Chileno. O conjunto é mexicano, mas ele é do Chile. E você é de onde que é? Chileno. Agora, Kikatsu, cadê um mexicano? Que é o México. E aí eu peço para o pessoal me arrumar uma roupa de mexicano, aí me arrumo um bigode português, pô. Vou explicar para vocês o que vai acontecer daqui a pouquinho. O México, desde Luanda para o Brasil. O México, fala a verdade. O México, fala a verdade. Uruguai. Uruguaio. Aliás, Uruguai não. Copa do Mundo, hein? Ó. É uma até da outra, bicho. Você viu? Uruguai. Olha, 5-0. Pô, 5-0. 5-0. Ai, caralho, que merda. Lá, cinco, compadre, que merda. Caralho. Então, conta para o pessoal de casa o que que nós vamos fazer hoje. O que que está acontecendo aí? Conta aí. Mico? Senhor? Para começar, estou apagando o mico. Literalmente, você está apagando o mico hoje, né? Não tem problema. Mas conta aí, o que que nós vamos fazer hoje aqui? Conta aí. A sua mulher está onde? Aquele aqui. Ela está almoçando. Nós vamos fazer uma surpresa. Agora é o seguinte, ela está almoçando, ela está dando uma entrevista. Acho que para um jornal, não sei o que jornal aqui é. Acho que é uma revista também. Uma revista. Também não importa. Está dando uma entrevista e o pessoal nosso aqui da assessoria de imprensa levou ela para um bar, quer dizer, um restaurante aqui perto do meu escritório, e nós vamos chegar lá fazendo uma homenagem a ela. Certo? Agora, você nasceu em Luanda. Sabia que ele contratou a Kelly Key para fazer o show lá em Luanda, não foi assim que vocês esqueceram? Eu contratei lá para ir fazer um show, ficarmos amigos, depois eu vim aqui passar férias e... Eu quero saber, o primeiro beijo rolou em terra de Luanda ou o primeiro beijo rolou aqui no Brasil? Aqui no Brasil. Ah! Olha o carro aqui na rua, Romão, é? Onde é esse carro aqui? Do Marcelo. Do Marcelo? Do Bel Air? É, Marcelo, um abraço para o Bel Air. Olha só, isso aqui é lugar também? Para fazer show? Para quem quiser lugar, tem um e-mail aqui, ó. É baratinho, não? Que ano que é esse Bel Air aqui? Esse Bel Air eu falei, ó. Puta do... Bel Air não. São... Isso é um Cougar. É Cougar? Ah, vai tomando Cougar, rapaz. Como passa? Que passa? O que passa? Habla despacito. Mas não fui, não, compadre. Por que não vou falar despacito? Tem um problema com a cocha. O cocha está piando. Como é que ele vai? É um futebol. Entra-lhe. 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 Vamos lá. E aí. Deixa eu Entra-lhe. Entra-lhe. A CIDADE NO BRASIL 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 A CIDADE NO BRASIL